20 de fevereiro, dia mundial da justiça social. Desigualdade, pobreza, injustiça. Portanto, no Brasil, qual será o significado da frase justiça social? A justiça social implica em um reconhecimento maior das diferenças. O país, normalmente todos os países, eles têm essa segregação social, alguns grupos, uma parcela da população que acaba ficando à margem da sociedade. E quando se atinge uma real inclusão social, automaticamente estamos tendo uma justiça social efetiva. No país, somos mais de 207 milhões e 600 mil brasileiros com questionamentos que merecem resposta. Doutor, o que seria justiça social? Desigualdade social seria o oposto. da inclusão social. Em um país muito desigual, nós temos riquezas muito grandes nas mãos de poucos e riquezas menores nas mãos de outros. E a pobreza é crescente a cada dia. Doutor, por que homens recebem mais do que mulheres exercendo o mesmo cargo? São sinônimo cultural. Infelizmente, nós temos no direito ainda alguns retrocessos. E a questão do gênero é cada vez mais frequente. É preciso mudar gradativamente essa cultura do brasileiro ainda, de modo que o mercado de trabalho possa reconhecer melhor essa igualdade entre seres. Por que foi necessário criar cotas para negros? Cada vez que se pensa na questão da justiça social, eu preciso trazer o negro para o centro, para incluí-lo socialmente. E aí as cotas das universidades acabam colocando esses negros cada vez mais no banco das universidades. O que cada um de nós pode fazermos para pôr fim nas desigualdades? A palavra é a tolerância. Tolerância, ao contrário do que o leigo possa se imaginar, a tolerância significa aceitar a diferença do outro, aceitar as deficiências do outro. Com isso nós poderemos alcançar uma melhor inclusão social. E naquilo que o direito internacional entende como mais óbvio, trazer essas pessoas para o centro, para aquela situação onde ele está incluído socialmente. E essa desigualdade é para sempre? Será que a desigualdade vai ter fim? A desigualdade vai ter fim? A desigualdade social vai acabar? A desigualdade social vai ter fim? Me parece que não. Até porque a população vai crescendo. E as desigualdades cada vez mais tendem a aumentar. O desafio do mundo contemporâneo é justamente enxergar até que ponto eu posso estabelecer políticas públicas de modo a reduzir essas desigualdades. Mas chegar a zero é absolutamente impossível.